Ei, meu amigo, ontem aqui nos estúdios falávamos, inclusive, de uma campanha que está acontecendo aqui em Três Lagos sobre a relação abusiva. Não tem jeito, né? Não aprende mesmo, né? Mais um caso de violência doméstica. É isso mesmo? Bom dia. Bom dia, Israel. Mais uma vez, infelizmente, tem homem que, às vezes, né, ele esquece de ser homem, né? Acaba aí não, né, superando aí o fim do relacionamento e aí acaba cometendo aí violência doméstica. Foi o que aconteceu. Ocorrência registrada no plantão policial em Brasilândia na manhã de ontem. A vítima mulher, Israel, 26 anos, disse que seu ex-companheiro, né, foi até a casa dessa mulher aí, né, dessa mulher de 26 anos. Ela disse que está separada há três meses, mas ela teve que receber aí o ex, né, com a desculpa de ver a filha, quando ele acabou entrando dentro da residência, quebrando aí o seu celular, acabou levando algumas roupas da criança de um ano e dois meses. Esse homem, ele já possui algumas ocorrências de violência doméstica. A mulher disse também que possui algumas medidas protetivas contra aí o suspeito. E aí, Israel, horas depois, a mulher disse que uma amiga recebeu uma mensagem desse ex, uma amiga, uma amiga muito próxima dessa mulher de 26 anos, disse que recebeu uma mensagem do ex dela aí, né, mais uma vez falando, né, de que, ameaçando essa mulher aí, infelizmente, mais uma vez. E ele disse com as seguintes palavras, ele falou assim, ó, eu vou pegar você e os seus amigos, viu? É só você aguardar, não vai escapar ninguém. E aí, Israel, ela com medo, essa mulher de 26 anos, foi até a delegacia, mais uma vez registrou aí o boletim de ocorrência contra aí o ex, né, o ex-marido aí por violência, porque ele entrou dentro da residência, quebrou o celular dela, pegou algumas roupas que ele tinha dado pra filha, pegou de volta aí as roupas, né, e aí a gente começa a ver o descontrole emocional aí desse homem, né, que ainda não superou o fim do relacionamento, querendo reatar, voltar de qualquer maneira, falando que vai machucar ela, que vai machucar aí os amigos, as pessoas que estão em volta com ela, e ainda ameaçando aí uma amiga, portanto, esse caso foi registrado na delegacia de Brasilândia, na delegacia de Brasilândia, né, como a gente falou aqui, como violência doméstica, portanto, a polícia deve estar atrás desse homem aí, Israel.